Nesse vídeo, vamos mergulhar na fascinante história de um dos maiores ícones da música, o artista britânico Phil Collins, seu grande legado e as canções icônicas, dentre elas, o grande clássico In The Air Tonight. Philip Dave Charles Collins nasceu em 30 de janeiro de 1951, em Chriswick, Londres, na Inglaterra. É o caçula de três filhos, seu pai um gerente de seguros e sua mãe uma agente teatral. Quando Phil tinha cinco anos, ele ganhou uma bateria de brinquedo de presente de Natal, e somente mais tarde, seus tios literalmente construíram uma bateria improvisada pra ele, que passava horas praticando e aperfeiçoando suas habilidades, e seu talento começou a chamar atenção. Dentre algumas inspirações de Phil, estava o baterista Ringo Starr, dos Beatles, e a lenda do jazz Buddy Rich. Aos 12 anos, Phil recebeu aulas básicas de piano e música com sua tia, e formou a primeira banda, chamada The Real Thing. E além de tocar bateria, Phil já cantava muito bem. Aos 13 anos, começou uma carreira como ator infantil. Fez uma pequena participação não acreditada como figurante no filme dos Beatles, A Hard Day's Night, de 1964, onde fazia parte de um grupo de adolescentes que gritavam durante as cenas de um show na televisão. Em seguida, ainda em 64, Phil foi escalado para o papel de Arthur Dodger, no musical Oliver, uma adaptação do romance de Charles Dickens, Oliver Twist. Também atuou como Mike Lucas, em Calamity The Call, um filme de 1967. Mas após uma briga com o diretor, Phil decidiu abandonar a atuação, e retomar a sua paixão pela música. Nessa época, Phil frequentava o famoso Marquee Club, com frequência, e viu shows de bandas como The Action e Yes. Em 1969, Phil formou a banda Flaming Youth, e assinaram um contrato com a Fontana Records, e lançaram o álbum conceitual, Arc 2, ainda em 69. E algo interessante, em meados de 1970, após o fim da banda Flaming Youth, Phil gravou algumas congas na canção Art of Dying, para o álbum All Things Must Pass, de George Harrison. Mas sua participação não apareceu na mixagem final, pois na época, Phil estava com tantas bolhas nas mãos, que mal conseguia tocar as congas. Anos mais tarde, Phil perguntou a George por que sua parte havia sido excluída, e Harrison enviou uma gravação para ele que supostamente continha a sua participação. Phil ficou surpreso e constrangido, ao constatar que a sua participação na performance na gravação não estava nada boa. Posteriormente, George revelou que tudo não passava de uma brincadeira. Ele havia pedido ao percussionista Ray Cooper para tocar deliberadamente mal, que eu vou gravar e enviar para Phil, que aceitou a brincadeira com humor. No relançamento do álbum All Things Must Pass, em 2001, George incluiu Phil nos créditos. Aliás, esse é um belíssimo álbum. Ouçam. Em 1970, Phil Collins viu um anúncio na revista Melod Maker. A banda Genesis estava fazendo testes para encontrar o novo guitarrista e baterista para a banda. Phil fez o teste na casa de Peter Gabriel, em agosto de 1970, e se tornou o novo baterista da banda. Mas essa fase de Phil com o Genesis merece um episódio à parte. E dando um salto no tempo, em 1979, Phil começa a produção do seu primeiro álbum solo, Face Value. Num estúdio improvisado em sua casa, gravou uma série de demos com arranjos básicos e letras preliminares. A maioria das composições foram baseadas em sua experiência de vida e um divórcio bem complicado. Desde criança, Phil tinha uma afinidade com o R&B americano, e decidiu incluir uma sessão de metais no álbum. E convidou o The Phoenix Horns. Eles tocavam com Earth, Wind & Fire. A produção do álbum ficou a cargo de Phil, e contou com a colaboração de Hugh Padahan, que se tornaria coprodutor em vários álbuns subsequentes de Collins e Genesis, na década de 80. Algo que se destaca nesse álbum é a utilização de baterias eletrônicas, programadas em várias faixas. Ele queria experimentar sons diferentes, e se inspirou no trabalho de Peter Gabriel, que também usava muito esse recurso. E os singles desse álbum são I Missed Again, If You Leaving Me Is Easy, Thunder and Lightning, e a clássica canção In The Air Tonight. Segundo Phil, a letra da canção foi escrita a partir de um momento de raiva e frustração que ele sentiu após um divórcio difícil. Expresse emoções intensas e a sensação de estar no limite. Segundo ele, a letra surgiu de forma espontânea, durante uma sessão de gravação no estúdio, como se fosse um desabafo. E há uma lenda urbana sobre In The Air Tonight, que diz que a letra foi baseada em um incidente de afogamento. Onde alguém que estava perto o suficiente para salvar a vítima, não o salvou. Porém, essa lenda já foi desmentida pelo próprio Phil. Os acordes da canção foram gravados em um sintetizador Prophet 5, e a bateria é sequenciada com um Roland CR-78. Phil também usou um efeito na voz, chamado vocoder, para dar uma atmosfera adicional e bem dramática. E a famosa levada de bateria da canção, também contribui para sua atmosfera tensa e dramática, um dos elementos mais reconhecíveis da canção. In The Air Tonight é um dos maiores sucessos de Phil Collins, e continua a ser apreciada por sua intensidade emocional e poder musical. Destaque também para a canção Behind The Lines, que havia sido gravada originalmente pelo Genesis, para o álbum Duke. Porém, para o álbum solo, ele fez um arranjo que lembra muito a banda Earth, Wind & Fire. A base de muitas faixas foi o R&B, com influências sutis do funk americano, especialmente em I'm Not Moving. Drowned e Hand in Hand são instrumentais do rock progressivo, sendo que Drowned apresenta elementos do som raga indiano, enquanto Hand in Hand incorpora elementos do jazz, um coral de crianças e improvisações. Já a canção The Roof Is Leaking traz elementos do blues e da música country delta. A canção Tomorrow Never Knows é uma regravação dos Beatles. E algo interessante, no final dessa canção, Phil canta um trecho de Over the Rainbow, em referência ao assassinato de John Lennon em 1980. Durante as gravações de Face Value, Phil escreveu algumas canções que acabaram sendo deixadas de fora do álbum, como Misunderstanding e Please Don't Ask, que foram incluídas no álbum Duke, do Genesis. How Can You Just See There? que posteriormente se transformou em um dos singles mais icônicos, a canção Against Our Lots. Ela foi composta para a trilha do filme de 1984, de mesmo nome, e Don't Let Him Steal Your Heart Away e Why Can't It Wait Till Morning, que entraram no seu segundo álbum solo, Hello, I Must Be Going. E em 1984, Phil Collins foi contratado como produtor musical do álbum solo de Philip Bailey, um dos vocalistas da banda Earth, Wind & Fire, o álbum Chinese Wall. Além de produzir, Phil compôs com Bailey a icônica canção Easy Love. Com um legado incrível e uma discografia de oito álbuns de estúdio, Phil Collins é um verdadeiro ícone da música, inigualável, que transcende gerações. Com sua voz inconfundível e habilidades musicais excepcionais, conquistou o público com sua autenticidade e paixão pela música. Ele foi capaz de transmitir emoções genuínas através de suas canções, deixando a sua marca na história da música. Ao longo de sua carreira solo e como membro do Genesis, cativou o mundo com sua expressividade artística. A sua influência na indústria musical é inegável, tendo inspirado gerações de artistas e músicos. Ele abriu caminhos e rompeu barreiras, mostrando que a música pode ser um meio poderoso de expressão e conexão humana. Phil Collins é uma figura icônica, que transcende o mundo da música. Ele é um símbolo de perseverança, paixão e autenticidade. Sua dedicação à arte e sua capacidade de tocar as pessoas com suas canções são testemunho da sua grandeza como artista e como ser humano. Por isso, nossa eterna gratidão a esse grande artista. A sua música sempre nos guiará na busca pela beleza e a conexão humana através da arte. Outras canções icônicas e imprescindíveis de Phil são You Can't Hurry Love Susudio One More Night Don't Lose My Number Another Day in Paradise I Wish It Would Rain Down Something Happened on the Way to Heaven Do You Remember Do You Remember E os temas de filmes Two Hearts Do You Be In My Heart E esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe. Mas continue por aqui. Confira esse vídeo sobre os Beatles, uma das grandes influências de Phil Collins. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!